Música Terreno de incorporadora falida só pode ser repassado a nova construtora após indenização de ex-compradores. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que reconheceu a legitimidade passiva de proprietários de um terreno responderem por danos sofridos a consumidores que compraram apartamentos na planta, mas não receberam os imóveis e nem indenização. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a rescisão de contrato com a incorporadora falida por si só não causou danos aos compradores dos apartamentos. Eles tiveram prejuízo quando o terreno foi dado em permuta para outra construtora, que entregou os seis apartamentos sem indenizar os antigos compradores. O ministro argumentou que houve enriquecimento sem causa dos proprietários do terreno, que receberam a terra de volta com várias melhorias. O relator disse ainda que o fato da incorporadora ter falido não garante aos donos do terreno o pleno domínio do imóvel, objeto da rescisão, e que eventuais benfeitorias realizadas pela antiga construtora deveriam ser ressarcidas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.